O nosso encontro de hoje, nosso encontro semanal, recebendo uma amiga que eu amo muito, que eu gosto muito, de muitos anos. Não vou falar quantos anos, porque não fica bem para a gente, né? Não. Mas só vou dizer que a gente não tinha filho. Então, recebendo aqui essa grande atriz e agora produtora, editora nossa, formadora de conteúdo, Sonia de Paula. Oi, meu amor. Que prazer estar aqui com você para a gente trocar as nossas experiências. Tantos anos, né? Muitos. E você é uma atriz que escreveu uma história, né? É? Eu acho que, quando eu falo de você, imediatamente as pessoas falam, estúpido, cupido? Falei, gente, não sai. Eu acho que tem determinados papéis que marcam a pessoa e a pessoa não consegue se desgrudar dele, né? Essa novela foi em 76. Agora vê. Olha o tempo, né? Bom, para mim foi muito importante ter feito, porque era uma novela que se passava no interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. Então, teve uma identificação muito grande. Era rebelde igual? Não. Não, não era, não. Não era rebelde, não? Igual o personagem? Não, era mais ou menos, né? Acho que era mais uma, como é que eu vou te dizer, uma menina com muitos sonhos, como a Sônia era do interior. E eu digo sempre o seguinte, essa profissão dá uma oportunidade de você viver vidas que você talvez nunca viva e relembrar coisas do teu passado. Por exemplo, eu pude viver na novela uma adolescência que eu tive no interior de São Paulo. Você sabe que eu tive um seminário tem exatamente três semanas, quatro semanas? E um dos temas era religiosidade na escola. E quando você fala de religiosidade na escola, não quer dizer só que você queira levar a matéria religião para a escola. Não, tem toda uma preocupação, que é aquilo que nos está nos preocupando nesse momento, que é a relação da família com a vida escolar do aluno. Houve uma separação, como se não houvesse uma preocupação. E aí você tem aquela criança que chega na escola, arranca a orelha da professora, que quer bater, que dá tiro, que mata, porque não há essa ligação entre escola e família. Mas também a gente chegou à conclusão que hoje nós temos uma família diferente. Hoje, 60% das famílias, as mulheres são a pessoa que mantém a casa, é o chefe de família, mudou muito. E nem sempre elas conseguem uma licença para ir a uma reunião, o que quer que seja. E aí eu falei muito sobre como eram as escolas antigamente. Tinha toda uma disciplina, desde o uniforme, a sua colocação, de se cantar o hino, de se ter respeito pelo professor, de se ter pavor de um bilhete para a escola. Gente, quando falavam que ia mandar bilhete para casa, você preferia morrer para não chegar em casa, porque, quando chegasse com aquele em casa, sabia que ia dar ruim. E aí eu me lembrei e toquei nesse assunto durante o seminário, porque era uma escola assim, que tinha suas determinações e que hoje a gente sente falta. Mas que eu estou muito feliz que pelo menos acolhemos o primeiro fruto. foi proibido os celulares nas escolas, dentro da sala de aula. E o melhor, as famílias e os pais aprovaram. Então, eu já estou muito feliz com esse resultado e acho que a gente pode continuar. Mas aí a gente vai falar da Sorinha agora. O que ela está fazendo? Luzia feliz, com muita paz. Mas eu completei esse ano 70 anos. Jura? É. E muito feliz. Sabe o que está no formal, não é? Imagina, meu amor. Se tirar esse cachecol aqui, gente, está tudo maracujá. Mas, olha, com muito orgulho da estrada que eu caminhei até aqui. Eu sou lá do interior de São Paulo. E ter chegado onde eu cheguei, ter conquistado o que eu conquistei, ter sido ajudada por muitas pessoas, porque eu não fui sozinha. Eu só sou a Sônia, porque eu fui muito ajudada, muito amparada, muito acolhida. E no momento, o que eu faço? Eu faço um projeto que eu gostaria de ser lembrada. Esse ano eu faço 51 anos de carreira, mas eu faço há 13 anos um projeto que se chama Lê Pra Mim, de incentivo à leitura. Nossa! Onde eu planto uma sementinha para as nossas crianças terem o hábito de ler. Mas eu digo... A gente estava falando de escola. De escola. E lá vem você com Lê Pra Mim, importantíssimo. E aí eu planto essa sementinha, mas ela tem que ser regada. Regada pelos professores, pelos pais, pelos avós, pelos tios, que é muito importante. Estava falando de escolas, eu fiz agora a semana retrasada a Paracambi, em escola pública. E eu vi duas escolas cantando o hino, que me emocionou muito, porque eu me lembrei da Sônia, daquela Sônia lá do interior de São Paulo. Essa semana próxima eu faço Caxias, depois eu faço Niterói, de 25 a 29. Paracambi você fez naquela antiga fábrica? Não, não, não. Eu fiz em escolas públicas. Certo. E Caxias vai ser a mesma coisa. E agora, de 25 de setembro a 29, eu faço no Centro Cultural dos Correios. Porque esse projeto, ele é o seguinte, tanto você faz em centros culturais e pontos turísticos, como em escolas públicas. Eu não faço em escolas particulares. Então, eu fiz na Maré, eu fiz as lonas culturais, eu fiz o Forte Copacabana, biblioteca pública, eu fiz em Manaus, eu fiz em São Paulo, Salvador, Teresina, São Luís, Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte. Agora, há dois meses atrás, eu fiz em três cidades que permeiam Belo Horizonte. Brumadinho, onde teve aquela tragédia. E eu digo sempre que eu quero ser lembrada pelo Ler Pra Mim, com todo o amor, com toda a gratidão que eu tenho pela minha carreira, pelas personagens que eu pude aprender com elas, as oportunidades que os diretores, os autores me deram. Mas eu queria ser lembrada pelo Ler Pra Mim. E no Ler Pra Mim, quem escolhe a leitora? O que vai ser lido? Eu, como a professora. E a gente, por exemplo, eu tenho um patrocinador, e toda criança, por exemplo, nas escolas que eu estou fazendo agora, Paracambi, Caxias, eu deixo livros na biblioteca da escola, porque eles fazem todo um trabalho. Quando eu faço em centros culturais, toda criança leva um livro de presente para casa, não necessariamente o livro que foi lido. E eu escolho, são autores nacionais, eu não leio nada contra, mas eu quero prestigiar os nossos autores nacionais. E leio muito os nossos autores que todo mundo já conhece, Ziraldo, Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, mas existem outros autores, então, essa oportunidade. É um projeto que ele também tem esse sucesso, porque colegas, atores, cantores, jornalistas, vão ler para as crianças, mas eu também pego atores que não estão na mídia, pego outras pessoas também, mas pessoas que têm a ver uma ligação com a literatura, com crianças. E eu escolho, por exemplo, eu escolho para o ator. Normalmente, quando eu convido alguém, eu já conheço um pouco. Quando eu não conheço, eu escolho e vou na sorte. Mas estudo livros muito curtos. Por quê? Porque é para você incentivar a leitura. Manter a atenção da criança. É, e o meu projeto independente, que eu faço sempre assim, de ter surdo, só ter ouvinte, nós temos em todo o projeto uma intérprete de libras, que é a língua dos sinais, porque a libra é como o inglês, como o espanhol, então é importante as nossas crianças saberem o que é a língua dos sinais. Depois que você realiza o projeto, você mantém algum contato com o local onde você fez o projeto? Não. Com a escola, para saber o resultado? Se as crianças procuraram ler mais, procuraram se interessar mais? Sempre depois de um projeto desse, existe uma mudança, não é? Existe uma mudança. Mas por que não... Às vezes as pessoas me perguntam... Algumas eu entro em contato com os professores, com os alunos não. Ah, quando é que você vai voltar aqui? Vou dar um exemplo da Maré, que eu fui três vezes, a comunidade da Maré. Por que eu decidi que vou lá plantar a sementinha? Não vai depender de mim, porque senão eu vou ter que fazer uma manutenção e vai ser uma coisa obrigatória, eu vou obrigar. Eu não quero obrigar ninguém, eu só quero plantar. Agora, você regar e fazer... Você vai cuidar da sua colheita. No caso, a criança não dá, mas acho que os pais, os professores, eles têm um trabalho, e eles sabem a importância. E eu sempre digo, essa sementinha, e falo para as nossas crianças, que vocês vão conhecer lugares que talvez vocês não tenham condições, vocês nunca vão... Eu tenho uma frase, nunca vão deixar de sonhar. Você voa, né? Boa. Porque eu me lembro, gente, que com Monteiro Lobato eu voava, eu viajava, eu me via dentro daquele mundo. Eu gostava de ler porque eu me via dentro daquele mundo. E eu me lembro que quando chegava na escola, e o livro, porque eram séries, né? E que alguém tinha pego o livro que vende, mas eu ficava numa revolta, porque você não podia pular. Aí você tinha que esperar, devolver para você poder continuar. E é uma coisa que, graças a Deus, eu também passei para os meus filhos. Eu não fui, eu não passei muito para a minha filha, eu sempre digo isso, apesar que ela foi a inspiradora do projeto, eu sempre digo o seguinte, Luzia, esse projeto foi uma bênção do Senhor. Porque eu estava uma tarde em casa, minha filha bateu a porta e falou, mamãe, qualquer coisa eu estou no celular. Quando ela bateu a porta, me apareceu a imagem dela pequena, falando assim, lê para mim. Eu fechei os olhos, abri, ela sorri e me mostrava um livro. Não o livro, o primeiro livro que eu li para ela, mas foi o primeiro livro que eu li, que foi o Miopé de Laranja Lima. E eu não fui uma grande leitora para a minha filha, eu fui uma grande contadora de histórias, mas eu fui tão abençoada que eu tive essa revelação do Senhor e pude ter oportunidade de ter parceiros e estar fazendo esse projeto, não só em centros culturais, como indo até as escolas. E agora, mas sempre eu tenho um feedback de professores e de pessoas, ah, eu conheço, lê para mim. Porque, como fazem 13 anos, eu moro em Copacabana, eu fiz três edições no Forte Copacabana. Então, sempre eu encontro as pessoas, ah, eu lê para mim, enquanto vai voltar. Agora eu estou em um outro momento, que é justamente indo até as escolas onde eu estudei, que são as escolas públicas. Eu fui uma criança que estudei em escola pública. Eu acho certíssimo, até porque realmente as crianças da escola pública não têm todo esse acesso. Isso não é mérito nem demérito. É que realmente as crianças da escola pública não têm o acesso que as crianças da escola particular têm. E levar a leitura é muito importante. Eu me lembro até hoje de uma amiga minha, quando chegou lá em casa, o meu filho mais novo estava lendo. E ela, oi, tudo bom, Guilherme? Aí, lendo, ela olhou e falou, meu Deus, que livro grosso. Aí ele falou, geralmente é assim. Eu falei, por que? Você lê pela grossura do livro e tal? Aí ela falou, eu leio pela grossura do livro. Se for grosso, eu não vou ler, não. E eu achei aquilo muito engraçado. Mas é uma coisa assim, que eu passei para eles, porque se você lê, você escreve bem, você fala bem, além do conhecimento que você tem, né? Exatamente, Luzia. Agora, eu escolho livros muito curtos porque a internet tem coisas maravilhosas. Mas ela é muito rápida. Então, as nossas crianças de hoje, elas têm um acelerado muito grande. Então, elas não se prendem. Então, se eu ler um pouquinho, é plantar realmente uma sementinha, sabe, Luzia? Eu vou te falar, existe uma diferença muito grande entre você ler um livro e você ler na internet. Ah, com certeza. Nada substitui o papel, sabe? Eu acho que te deixa voar, te deixa ir. E é sempre você que lê ou você convida alguém? Não, não. Eu leio muito pouco. Sempre são convidados. Eu leio muito pouco, né? Às vezes acontece o imprevisto, que eu convido um ator, ele tem uma gravação, eu faço com uma certa antecedência. Às vezes eu convido um cantor, ele tem show. Às vezes ele não pode naquele momento, ou às vezes ele até acerta e acontece o imprevisto. Então, eu e o Marcelo Alvira, meu sócio, a gente... somos o Coringa, né? A gente lê. Faltou? Faltou a gente ir lá. Você vai entrar. Mas, normalmente, não somos nós, não. Existe uma preferência por leitura? Não, eu acho que você tem que ler até a bula de remédios. Eu acho que é o hábito. Você tem que ler, porque qualquer coisa que você leia, até um letreiro, nas ruas, você vai aprender alguma coisa. Você vai tirar alguma coisa dali. Então, o importante é a gente... Eu sou das histórias, porque o hábito... quando as pessoas falam assim, ah, a Sônia está muito conservada, é a criança dentro de mim, Luzia. Eu sou tão curiosa. Essa curiosidade não morreu dentro de mim. E eu acho que isso é que me faz ficar jovem e tão atenta a tudo que eu vejo. Aquela criança interiorana, eu conservo ela. E hoje você vê o número de novelas teatro e cinema que vêm de um livro, que são retirados de um livro, de um grande livro. Quer dizer, a leitura é importante, porque, através dela, você ainda pode criar outras vertentes, abrir um espaço para outra vertente. Eu estou produzindo agora um espetáculo que é baseado num livro, que é o segundo livro mais lido nas escolas. O primeiro é Marcelo Marmelo Martelo. E o segundo é Até as Princesas Soltam Pum, do Ilan Brenan. E o Marcelo Alvila, meu sócio, fez uma adaptação e a gente está montando esse espetáculo. Gostei muito. Até as Princesas Soltam Pum. Aí, outro dia, me perguntaram sobre uma coisa... A gente estava falando que nós temos uma coisa em comum, que é um grande amigo, que hoje ele está lá no andar de cima, representando, dançando. As pessoas me perguntam assim, as sobrecotas, hoje, mas o preto, não sei o quê, a opção sexual. Há 31 anos atrás, porque a minha filha tem 31 anos de idade, o padrinho da minha filha de batismo era o Lafon. Então, eu nunca tive essa preocupação com o preto, com a opção sexual. E eu leio nas escolas Filho de Dois Pais, do Vossir Carrasco, Família Bem Diferente, da Lília Gramacho, que é uma autora de Salvador. Então, eu não defendo... Aquelas crianças não são meus filhos. Eu só quero mostrar que existe a literatura. Existem as princesas, existem as histórias da carochinha, mas existem também famílias diferentes e crianças. Por exemplo, eu fui uma criança adotada. Aos cinco anos de idade, eu perdi meus pais. Eu morava numa cidadezinha chamada Morragudo e uma família de Orlândia, que é uma cidade de perto, me adotou. Então, eu tenho essa cabeça de adoção. E acho que... E quando eu estava falando, eu defendo o amor. E eu defendo a fé. Perfeito. Não importa em o que você acredite. Eu queria falar uma coisa. A filha dela tem 31 anos. Era filiada do Lafon. João, o meu filho tem 30, era sobrinho, e realmente isso não interfere. E era muito engraçado, porque ele gostava de me irritar. E quando ele ia levar o João na escola, o meu filho mais velho, tem a pele branca, cabelo romeu, aí diziam para ele, é adotado? E ele vinha com aquilo, querendo que eu brigasse, né? E eu não brigava, mas tinha isso. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Existe a possibilidade de você ler uma leitura interreligiosa? Mas o E-mail responde só depois do nosso intervalo. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho